Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Jornal Encarnador Chapado e aqui vocês para mais uma previsão aqui dos Jogos da Copa. E dessa vez é o jogo também do Grupo A, o segundo jogo. Dessa vez é México contra Camarões aí. Jogo entre algumas seleções, mais ou menos, né? As duas seleções acho que estão mais ou menos. Já tiveram seleções melhores aí do México e de Camarões. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aí como que eu acho que vai ser essa partida. Lembrando que o gameplay de fundo é só para ilustrar, tá? Às vezes a escalação deve estar errada, algum jogador que não vai jogar. Pode ser que isso aconteça, beleza? Vamos lá então, eu acho que essas duas seleções aí estão bem equivalentes, tá? Eu acho que elas têm o mesmo potencial aí. Eu acho que o México até tem um pouquinho a mais aí do que Camarões, tá? Pode ser um pouquinho mais forte porque o México é sempre bom em Copa, né? O cara consegue, eles conseguem jogar bem, eles sempre surpreendem aí bastante gente. E Camarões é uma seleção que faz tempo que já não dá tanto medo, né? O Eto'o não está em boa fase, praticamente só tem o Eto'o, né? Tem o Song também ali, mas não tem muitos outros jogadores aí que realmente vão dar alguma pressão, assim, né? Algum jogador que você vai ter medo só de ouvir o nome dele. Mas é isso aí, acho que esses dois, o Song e o Eto'o realmente são os dois melhores. Mas ainda assim é uma seleção forte, as seleções da África geralmente elas tendem a ser muito fortes fisicamente. O Camarões não é diferente disso, né? Os jogadores são muito rápidos, muito fortes, né? Mesmo eles aguentam muito a pancada e tal. E são jogadores extremamente fortes no quesito físico, né? Então, isso aí eu acho que é uma boa vantagem que eles têm em cima do México, que eu acho que não é um time tão bom assim no quesito físico. Mas já no quesito de habilidade, eu acho que o México é até bem bom. Tem jogadores bem habilidosos, Giovanni dos Santos, vai ter aí o Ticharito Hernandes, né? São jogadores bem bons, que eu acho que vão dar uma boa ajudada a esse time do México. Eu vou apostar aqui numa vitória do México, tá? Mas não vou apostar numa vitória tão grande aí não, tá? Eu vou apostar aí num 2x1, 2x0 por aí, tá? O meu melhor palpite aí vai ser um 2x1 mesmo. Eu acho que o México não vai conseguir aí jogar tão fácil assim contra Camarões, porque, como eu disse, na minha opinião elas são seleções que se equivalem, né? Eu acho que o poder de fogo aí das duas é forte. Eu acho que o ataque do México é um pouco mais forte, mas eu acho que o meio defensivo e defesa de Camarões é mais forte que a defesa de México, tá? Então, eu acho que vai ser assim. Eu acho que vai ser esse o jogo praticamente. Eu acho que vai ser um 2x1 aí para o México. Apesar do FIFA ter falado que vai ser 2x1 para Camarões, vamos ver quem acerta, eu ou o FIFA. E é isso aí, tá, pessoal? Por favor, não esqueçam de deixar aqui nos comentários os seus palpites aqui para o jogo, que vai acontecer aí. E é isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui. Por favor, não esqueçam de deixar aquele joinha aqui nesse vídeo. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E até mais! E é isso aí. E é isso aí.